Música Impedidos de ultrapassar o ônibus que levava a seleção da Espanha para o estádio São Januário, os motoqueiros fizeram um buzinaço. De repente, irritado, um dos policiais que fazia a escolta joga spray de pimenta nos motoqueiros. Impedidos de ultrapassar o ônibus que levava a seleção da Espanha para o estádio São Januário, os motoqueiros fizeram um buzinaço para o estádio São Januário, os motoqueiros fizeram um buzinaço para o estádio São Januário, os motoqueiros fizeram um buzinaço para o estádio São Januário.